No lado do Caio Jesus, no outro é precioso É seu Rafael, é Caio Jesus, é Caio Jesus Ele é dita já, ele leva a bandeira da Cia, tá leito, que é no Brasil Tá na mão, Caio, tá na corda, tá no mão Abriu, decolou, no segundo ano é precioso Precioso Leandro Sato do céu Que final que vai ficar pra história na segunda etapa Parabéns a Demir, parabéns a Demir Freitas Parabéns a todos os tropeiros que não me diam esforço Pra gente realizar essa semifinal e a grande disputa final Esse é o alto nível do campeonato Touros difíceis, touros que proporciona notas acima de 44 pontos E o precioso levando o título com certeza de melhor touro Da segunda edição, da segunda etapa Excelente touro, parabéns a Cia São Rafael Eu quero parabenizar mais uma vez os tropeiros Parabéns, André, o cara tem um olho clínico pra boi, hein Desde quando eu montava em touro, selecionando touro e vendendo touro caro Igual Leandro Sato fala E hoje ele falou, Renato, o touro tem um coração grande Eu vou colocar ele na disputa final E eu garanti, vou colocar que é excelente a apresentação E o Matheus é grandão E pega um touro de pequeno porte E o touro dá três pulos repicados E entra girando à direita do Matheus Ele aproveita o touro e aproveita bem Mota, 88.25 Olha, o Zé Trovão entrou em terceiro de nota na disputa final Levou fechado e garantiu a vaga pra primeira semana da Espoca Silândia Onde ele vai concorrer a vaga pra grande Espoca Silândia E o Zé Trovão agora pôs pressão nos dois líderes Rapaz, que passada perfeita Girando na direita e o Zé Trovão não se apavora Queixo colado no peito, braço atrás da nuca Nota, a maior do evento até o exato momento 89.25 Martina Oi, Jessica Eles estão lá em Mineiros A não é de uma três O três saiu preenchendo Que mandou no Gondoramê Bate pau de sapateia E ainda já é talento Danilo Martins De Saruman Diret da tradição Que foi pro lado Rapaz, que final até agora, hein Duas apresentações E os cowboys estão levando fechado Todo direct Excelente animal do Rony Emílio E girando na direita E o Danilo, braço e estilo dele, sai do lugar Por isso que ele não faz o movimento brusco Ele faz mais um movimento com o corpo Da cintura pra cima E o Toro girando na direita Facilitou pro Danilo E o Danilo que não tem nada com isso Venceu o Toro na noite de hoje 88.75 Da fantasma, Murilo Murilo, Chifra, Murilo Com a Marcelo de Castilândia Decolar E o Maduro Da copra A mão roda Bate pau de tajá Grito e Sardarino Neném Danilo, Danilo, Danilo O menino é duro No banho Ademir Freitas do céu Que final, Boiadeiro A melhor final Até da temporada 2022 Até agora, hein Que final excelente Parabéns aos tropeiros Mais uma vez Toro fantasma Contra a mão do Barcelos E o Barcelo conseguiu Esporia o Toro Você já rampou de bicicleta Quando você rampa de bicicleta É difícil, não é? Já pensou se você soltar uma mão do Guidão Contra a mão É a mesma coisa Esporia o Toro E o Murilo foi perfeito Parou em todos os touros Nota 89 pontos Como é que fica a cabeça do peão? Sai um montado, uma parada Um tom doído Outra parada, outra parada E você é o último a montar Como é que fica a cabeça Na hora de pedir a solta? Boa noite pra vocês Pra mim fica meio de boa Sabe? Fica um pouquinho Vamos falar Nesse trem aqui é bom demais O todo eu rodei Não tem nem como explicar Fabião Eu conheço o peão de final Eu conheço o peão de final Tem peão, Demir? Você é certo que foi tropeiro, irmão? Tem peão que vai Vem um dia, dois Vai chegando na final Vai dando dor de barriga Dor de cabeça No final de apertar a corda Mudo o tipo A cara dele é a mesma, Demir Do mesmo dia É a mesma Vamos embora Não quer receber Geladinha Hahahaha Hahahaha Tchau 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 Tchau